Olá pessoal do canal Que Viagem, tudo bem com vocês? Olha só onde é que eu estou, aqui em Belém do Pará E vou mostrar pra vocês agora tudo que tem de melhor pra se fazer aqui Vem conhecer comigo Esse lugar aqui é um lugar muito bacana, a Estação das Docas Aqui você tem restaurantes, bares, a noite fica super lotado Eu vou mostrar pra vocês lá dentro E é um lugar super gostoso de servir É daqui da Estação das Docas que sai um passeio de barco pela Baía do Guajará Um passeio super bacana que vale a pena conhecer A Estação das Docas Do lado daqui da Estação das Docas é onde fica a famosa Feira do Ver o Peso Vou mostrar pra vocês depois, dar uma passada de carro pra vocês verem como é que é lá A Estação das Docas é onde fica a famosa Feira do Ver o Peso A Estação das Docas é onde fica a famosa Feira do Ver o Peso A Estação das Docas é onde fica a famosa Feira do Ver o Peso A Estação das Docas é onde fica a famosa Feira do Ver o Peso E aí a gente chega em Belém e claro que tem a chuva das duas da tarde Essa é a Amazombia E a cervejaria regional E aí a gente chega em Belém e claro que tem a famosa Feira do Ver o Peso E aí a gente chega em Belém e claro que tem a famosa Feira do Ver o Peso A Estação das Docas é onde fica a famosa Feira do Ver o Peso E aí a gente chega em Belém e claro que tem a famosa Feira do Ver o Peso E aí a gente chega em Belém e claro que tem a famosa Feira do Ver o Peso E aí a gente chega em Belém e claro que tem a famosa Feira do Ver o Peso E aí a gente chega em Belém e claro que tem a famosa Feira do Ver o Peso Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Essa é a parte antiga de Belém. Aqui que começou Belém. Mais ali na frente foi a primeira rua da cidade a existir. Depois eu vou mostrar pra vocês. O forte do castelo. A casa das onze janelas. E o lugar, a igreja. De onde sai o Sírio de Nazaré. Todo segundo domingo de outubro. Vamos conhecer? E o lugar, a igreja. E o lugar, a igreja. Vamos! Vamos! Música 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 Música